Bom dia, bom dia, mais uma vez é um prazer falar aqui na DBC FM. Realmente, como nós temos um trabalho frequente, vamos dizer assim, de contatos com o empresariado, nós temos sempre vagas à disposição. Hoje nós estamos com um saldo, um estoque, vamos dizer assim, de 510 vagas. E é muito difícil até falar porque realmente é muito diverso. Para você ter uma ideia, você que está nos ouvindo, nós temos vaga aqui de contador, técnico de informática, pizzaiolo, vendedor, fiscal de loja, então é muito diverso. Tanto no setor de serviços e comércio, são a grande maioria, que são a grande maioria, na verdade, como algumas vagas também específicas na indústria. Aí cargos técnicos extremamente específicos na área de equipamentos, de operação de equipamentos. Também temos aqui à disposição. E como que as pessoas podem procurar essas vagas? Isso. O ideal é que ela procure a Casa do Trabalhador, aqui na Avenida São Carlos, 1800, das 8 da manhã às 5 da tarde e mantenha o seu cadastro sempre atualizado. Por quê? Cada vaga que é aberta, nós estaremos procurando um trabalhador, se ele não estiver aqui no nosso balcão, nós estaremos procurando um trabalhador que tenha experiência profissional ou que tenha um curso profissionalizante na área, ou que esteja interessado em ocupar uma dessas vagas e que tenha isso no seu cadastro. Porque senão ele não vai conseguir enxergar aquela vaga, nem ele em casa pela internet e nem o nosso atendente aqui no sistema. Então é importante que você venha até o nosso posto e mantenha o seu cadastro atualizado para que a gente possa estar chamando ou então se a vaga estiver aberta já encaminhando para a empresa. E também colocar as vagas que você tem interesse em trabalhar. Exato, colocar as áreas, por exemplo, se eu tenho um curso de contabilidade, eu posso ser tanto contador como auxiliar de contábil, eu tenho que colocar, declarar essa vontade. Se eu fiz um curso ou se eu ainda nunca tive experiência profissional, quero começar a trabalhar, só estudei até hoje, eu posso no comércio, por exemplo, ter uma boa aceitação por pessoas sem experiência. Então eu monto o meu cadastro com essa expectativa, pretendo trabalhar no comércio, como vendedor ou como auxiliar de loja. Então no momento do cadastro a gente coloca essa disponibilidade para que depois a gente possa estar encaminhando para o empresário. E isso facilita tanto o trabalhador quanto também na hora do sistema selecionar essas pessoas, esses candidatos à vagas. Exato, porque na verdade nós não fazemos um critério subjetivo de convocação. Eu não convoco, o sistema não convoca a pessoa que eu conheço e nem a pessoa que é indicada. Na verdade o sistema, o critério é objetivo, é pelo cadastro. Então a partir do momento que eu coloco no cadastro, que eu tenho o curso X ou experiência Y, quando a vaga naquela área estiver aberta, automaticamente aquele currículo será encaminhado. aquela pessoa será convocada ou então, se ela vier ao atendimento, ela será encaminhada para o empresário. Jornal TBC Web